O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente O que ninguém sabe ninguém estraga Eu disse para de ficar me enganando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Tão Vim falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Água mineral, serra grande Chama! Simplifique, Romicete! Finalmente, você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas E principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição